Você é obrigado a entrar no nosso Reddit. Você quer mandar algum vídeo para a gente? Exclamação Reddit, tá? No nosso Discord. Só mandar. Vídeo bom, né? Tipo esse. Eu quero assim, ó. Vídeo bom. Tipo esse aqui, tá? Se não, nem manda. Os homens estão acabando com o nosso planeta. Eu escolhi viver amando. Mamando. Amando. Amando. Perfeito. Amando. Perfeito. Amando, né? Não amando, não. Perfeito. Perfeito. Dá um perfeito logo. Dá um perfeito. Estrela, Estrela. Aquela mulher com aquele doberman tá vindo aí me bater. Eu tô devendo um dinheiro pra ela que ela é insuportável. E ela tá vindo aí me bater com o doberman, Estrela. Ela tá, ela falou que ela vai me pegar de porrada ali e ela vai trazer o doberman. Me ajuda, Estrela. Eu bato nela e tu bato no doberman, pode ser? Mas é um doberman. Tu pega, então? Então vamos, vem. Vem. Topou. Topou a briga. Topou a briga. Tá aí, né? Topou a briga. Coloca o sapato já. Vai. Não. Vai passar de mim. Vai passar de mim. Vai passar de mim também. Vai passar de mim. Desculpa. Eu tô filmando aí. Vai brigar com o copo na mão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É que é amigo mesmo. Eu sei. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. E aí, caralho. Eita porra. E agora, como é que fica? Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, rapaz. Essa briga tá boa, mano. Ai. Ai. Olha o curirinho. Comendo. Olha o curirinho. Olha o curirinho. Olha isso aqui, velho. Ai. Tchau, mano. Peraí. Quero bar. Peraí. Vai acontecer aí, mano. Tchau, hein. Nem que tá rolando. É luta de sumô? Só cabeça. Só cabeça. Não, mal não. Mal não. Só cabeça. Só cabeça. Só vale cabeça. Só vale cabeça. Aí é golpe baixo, né? Aí o cara se apaixona, pô. O cara fez um... Alguém fez um comentário aí no chat interessante. Falou, eu adoro essa estética de boteco brasileira. É muito bom, né, cara? O Brasil, ele tem uma estética própria da cadeira de plástico, a cadeira da Brahma, a cadeira da Skoll. É, o cara do lado de fora bebendo uma de chinelo, de papete. É interessante, né? É interessante, né?